E aí galera, Dapseri Games aqui pra mais um vídeo no canal galera, dessa vez pra trazer pra vocês mais um jogo que está de graça Mas dessa vez no período do final de semana vai funcionar do dia 2 ao dia 6 E o jogo como vocês já podem ver aí no gameplay de fundo é o jogo Raybon Six Seed Pra quem é fã, esse jogo dispensa comentários, mas pra quem não entende, é um jogo focado no cooperativo Onde vocês tem que resgatar um refém e o grupo de bandidos tem que impedir que isso aconteça É muito focado no cooperativo, muito focado no trabalho em equipe, é mais uma das coisas que a Ubisoft está deixando aí pra nós Graças ao evento de 35 anos da Ubisoft Então galera, baixem o jogo, mas ele, como eu estava falando galera, é do dia 2 ao dia 6 Mas vocês podem pensar, por que você está falando disso agora? Porque o download já está disponível pra ser baixado, entendeu? Então vocês podem baixar o jogo agora e a partir de amanhã começar a jogar certinho, mas já deixar ele instalado E é sempre bom pegar os jogos do Ubisoft galera, porque vocês sabem, pode bugar, pode acontecer de ficar pra sempre E geralmente buga através dessas demos, então quem pegou consegue, quem não pegou não consegue mais Beleza? Então galera, se gostaram do vídeo já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não estão inscritos Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra ajudar na divulgação Eu agradeço demais o crescimento do canal, agradeço a cada um de vocês, o canal tem crescido imensamente Graças ao apoio de vocês, do fundo do meu coração, muito obrigado E sem mais delongas cara, bora pro vídeo E é isso aí galera, estamos aqui com o nosso celularzinho delay, porque como eu já disse várias vezes e vou repetir eternamente Eu não gosto de falcatrua, eu não gosto de enganação Então, bora lá, por isso que comigo aqui é tudo no ao vivo e a cores Beleza? Me desculpem se vocês não gostam, mas é porque em nome da transparência, eu prefiro fazer desse jeito Aqui ó, é só vocês digitarem Rainbow Six Ele já vai aparecer logo nos primeiros, quer ver? Rainbow Six Siege Aqui ó, inclusive ele tá até em promoção Tá saindo de 149x37x47 Beleza? Clicou aqui no link Certinho Beleza Aí o que vocês vão fazer? Desce Desce de novo Não Desce de novo Até a versão gratuita do game Ainda não é essa Aqui ó Rainbow Six Siege Gratuito E tem esse aqui também Que é pro tema do Share Factory Mas o que vocês querem é esse É o fim de semana gratuito a partir desse jogo aqui Clicou Lembrando, ele só vai estar disponível amanhã Mas Já tá liberado pra você fazer o download E deixar instalado o seu videogame A partir de agora Beleza, então é muito simples Clicou Esperar carregar ali Pra vocês poderem ver Pronto Tá baixando ali ó Adicionado aos downloads Apareceu ali em cima Beleza galera Então é só baixar Jogar Curtir E se divertir Então é isso aí galera Como vocês puderam ver É um vídeo rápido Simples Sucinto Pra que vocês possam baixar Baixem Joguem Curtam Se divirtam Muito obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Nessa nova fase da nossa vida Que a gente vem vivendo Muito obrigado a todos vocês Pelo acesso A gente se vê no próximo vídeo Beleza Falou Até Tchau 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 Tchau